A sensação de chegar a um aeroporto diferente, acho que para mim é das melhores coisas que existem. E estar assim completamente cansado e chegares a casa completamente nu e deitares na cama a comer e a ver filmes, acho que é das melhores coisas que há. Isso acontece-me regularmente. E sei lá, tanto posso ter alguma coisa como posso não ter nada e isso é para mim algo que provoca algum medo. Até porque tenho desenvolvido alguns projetos e quero batalhar nesse campo, mas é sempre muito complicado para mim perceber o que é que pode haver amanhã ou não. Eu considero-me um bocadinho palhaço e gosto de fazer com que as pessoas se divirtam. Então para tal, arranjo sempre situações engraçadas ou não, para as pessoas descontraírem um bocado do stress e da vida que levam. E aí E aí E aí